Bom, Gustavo, mais alguma coisa que a arbitragem tenha feito e que você tenha visto e que não foi legal? Porque você disse que a arbitragem foi maravilhosa, né? Neto, inclusive se eu fosse da comissão de arbitragem da CBF, eu traria esse árbitro para apitar o Campeonato Brasileiro e os jogos decisivos da Copa do Brasil. Por quê? Porque ele é um árbitro que está em primeiríssimo nível, apitou a Eurocopa, apitou bem o jogo ontem, difícil apitar, nós vimos o jogo do mundo. Você acha que existe o respeito maior por parte das pessoas que estão envolvidas no jogo com um árbitro que não conhece, que os caras não conhecem, que não dão nenhum tipo de atenção? Como os brasileiros aqui, por exemplo, se é um lance, vai no VAR, todo mundo xinga. É isso que eu queria saber, por que o VAR chamou o árbitro para ver o lance do Gustavo Gomes? Não é lance para o árbitro ver. Muita gente reclamando isso, é bom que o VAR colocou. Então vamos lá, por que o VAR chamou no lance do Corinthians, por exemplo, do Rio? O que eu estou dizendo é que o VAR não tem que chamar, ele tem que anular o gol. Não, então. Isso é importante, Neto. Por favor. Não, pelo Veloso é o seguinte, como bateu na mão, o VAR podia falar no Lugou que bateu na mão, porque não se discute, não tem interpretação. Não precisava ver. Muita gente falando isso. Só sabe o que a FIFA pede no VAR? A autoridade maior é o árbitro de campo. Em um jogo... Ele tem que ir lá e mostrar que viu. É um jogo que tem uma decisão, uma grande decisão. No último minuto, no acréscimo, está decidindo uma classificação para dar credibilidade no VAR. Tem que ir lá. Autoridade do campo, maior, vai lá. Se o jogo tivesse 3 a 0, o Veloso está certo, o VAR falava no Lugou. Se esse gol fosse 10 minutos no primeiro tempo, o VAR falava no Lugou. Não precisava ir ao monitor. Mas quando é uma grande decisão que interfere em uma classificação, o protocolo fala. Vai lá a autoridade máxima do jogo, que é o árbitro de campo. Olha e confirma isso. Está certo que o árbitro de campo...